Olá galera, bem-vindos aí a nossa gameplay de Dishonored 2, que obviamente vocês estão vendo aí pelo canal de fotos, quem não está vendo aqui ao vivo. Vou começar uma nova campanha, um novo jogo, a gente que acabou de fazer aí o Dishonored 1, né, em live também, também publicado ali no canal de fotos. Mas, é, eu vou, novo jogo, aparentemente eu já tentei jogar aqui algumas vezes, né, no passado, joguei 13 horas de game, mas isso aqui foi antes de eu, é, não foi gravado nem nada, e, infelizmente eu não cheguei a terminar o jogo, por isso que eu estou rejogando ele, pra poder realmente terminar. Vou começar na vaga de Ogum, tá ótimo, sobre-escrever os espaços, beleza. Vou jogar no difícil, pra sofrer um pouquinho de dificuldade, igual a gente teve aí no... É, no muito difícil é assim, impossível, tá? Jogar no difícil, e não vou jogar o tutorial que já fiz, e também acabei de jogar o Dishonored 1, né, então tô de boa. Um longo dia em Dunwall. Hoje é o dia do aniversário da morte da Imperatriz Gessamine Caldwin, assassinada há 15 anos. Visitantes de todo o Império das Ilhas viajaram para a Torre Dunwall para a ocasião. Detalhe que o jogo está em português e dublado também, que é uma delícia. Por que celebramos o aniversário de um assassinato? Não é uma dublagem muito boa, mas é dublagem. Um assassino de aluguel atacou o palácio onde eu nasci e enfiou uma faca no coração da minha mãe. Após isso, os homens que enviaram o assassino tentaram me usar como peão no seu jogo de poder. Eles teriam conseguido, mas meu pai, Corvo Atano, os caçou e despedaçou a sua conspiração. Agora, após tantos anos, será que eu sou a governante que minha mãe queria? Hoje, enfrentamos uma nova crise. Um monstro que os jornais chamam de assassino da coroa está matando os meus inimigos, fazendo meu pai e eu parecermos culpados. Não sei se devo subir a bordo de um navio e ir para o outro lado do mundo, ou se devo executar todos ao meu redor. Detalhe, para quem está vendo isso aqui em janeiro de 2023, que a Amazon está dando de graça para quem tem Prime. Obrigado por onde vai, majestade. Não me sinto à vontade com toda essa pompa hoje. Problema seu, né? Obrigada, Alex. Abre as portas. Mas no modo kill-kill, eu gosto do desafio do modo furtivo. Deixa eu só aumentar um pouquinho o volume das vozes. Já está no 100%. Vou aumentar o volume aqui do volume principal, diminuir o volume dos outros. Esse eu não zerei. Salve, Vossa Majestade Imperial, Emily Caldwin. Caros súditos, estamos passando por tempos difíceis, mas hoje honramos a minha mãe, a falecida Jessamine Caldwin. Que a sua memória sobreviva ao tempo. Parece cansado, pai. Todo ano penso que o aniversário da morte de Jessamine será mais fácil, mas nunca é. Eu gostaria que minha mãe ainda fosse a Imperatriz. Acho que não sou muito boa nisso. E aí, seu jogador médio, bem-vindo. Não se preocupe com os agitadores, e nós pegaremos o assassino da coroa lá no fim. Estão dizendo que você é ele? Que esses assassinatos são parte de um esforço desmedido para me proteger? Não. Alguém quer nos incriminar atacando os seus inimigos. Eu gostaria de apenas fugir de tudo isso. Às vezes, sim. Você acha que eu não sei sobre suas noites andando pelos celiados? Coragem. A cerimônia acaba logo. Protetor real e pai. Eu deveria ter criado uma lei contra a combinação de títulos anos atrás. Para mim que a gente... Bom, não vou deixar para falar lá. É... Majestade, antes de darmos início às observanças do dia, temos um visitante inesperado. O Duque de Serkonos. Ramsey disse que o Duque está trazendo presentes especiais. Isso é intrigante. Presentes especiais. O Duque de Serkonos. Infelizmente, a legenda está bem pequena, né? São gados mecânicos? Incrível. O que é isso, Ramsey? Eu não autorizei essas coisas. É, eu também acho muito assim... Ousado chegar com essas armas aí, né? Oriundo da nossa nação. Serkonos, a estrela ascendente do horizonte sul, presta suas condolências neste dia lamentoso e oferece presentes. Estamos agradecidos, do que? Oupe os agradecimentos, pois lhes trago um presente maior. Família, apresento-lhes a irmã perdida de Jessamine Caldwin. A imperatriz por direito, Delilah Caldwin. Impossível. Minha mãe tinha uma irmã. Minha querida sobrinha. Olá. Isso é mentira. Meu pai foi o Imperador Ilhorn Jacob Caldwin. E Jessamine era a minha irmã mais nova. Quando ela faleceu, eu não estava pronta para me revelar. E a voz dela está duplicada, parece. E foi forçada a deixar Dunwall. Mas agora, estou de volta. Se for mesmo a irmã da minha mãe, será bem-vinda aqui pelo tempo que desejar. Depende da monarquia, Grilo. São-me todos. Sua imperatriz por direito retornou. Salve a imperatriz Delilah. Primeira do seu nome. Prendam o Emily Caldwin e seu pai pelos assassinatos do assassino da coroa. O quê? Ai! E agora eu acho bem bacana que a gente tem uma opção. nesse jogo, de jogar ou com a Emily ou com o Corvo. Por sinal, enfim. Bem-vindo aí, jogador médio. Compreendo lá, fazer o jogo da minha mãe. Fazer comidinha. Eu não estou por dentro muito dessa polêmica do esportes aí. Se vocês quiserem discutir e me iluminar. O que eu sei é que uma mulher do Ministério de Alguma Coisa falou que esporte não é esportes. Não é um esporte. Não sei pra que ela falou isso. Ou como ela falou isso. Ou em que situação ela falou isso. Eu até tirarei a legenda. Eu não vou tirar a legenda porque tem gente que... Será que o ESC funcionou? Eu queria aumentar a legenda. Tem gente que tem dificuldade auditiva. Então, a pessoa vai poder ler, né? Ovo frito aleatoriamente misturado com arroz e cenoura? Por que a cenoura? Não tem nenhuma cebola. Tem cebola. A nova ministra falou isso. Só isso. Já já ela volta à realidade. Eu não sei em que situação, mas enfim. Governante é império das ilhas. Treinado em frutividade. Combate pelo seu pai, Corvatano. Ou jogar como Corvatano, lendário protetor real da Imperatriz. Figura infame dos tempos da Praga dos Ratos. E aí, galera? A gente joga com a Emily e a gente joga com o Corvo. Eu tenho a tendência de querer jogar com a Emily. Porque o primeiro jogo a gente já jogou com o Corvo. Então tá bom, né? Ele já teve seu momento de brilhar. Eu gosto sempre de alternar entre homens e mulheres nas minhas jogatinas. Vamos dar a ela uma chance de deixar a marca dela no mundo? Jogar como Emily e Caldrin? Sim. Sim. A gente vai ver ele em um alvo de uma árvore. Não! Tá meio atrasada esse não, hein? Minha querida, com o tempo você irá me amar. Talvez algum dia me veja como a mãe que perdeu. Mas até então será mantida longe de a cor. Eu tracarei a Lady Emily em seus aposentos. Depois a levarei para a Pira de Caldrin, até o julgamento. Eu acho muito bom isso, tipo assim... Meu pai perdeu tudo quando eu era novo. Então agora, visto este uniforme, mando jovens de vinte e poucos anos em patrulhas pelos rozeirais e fez de beber com os homens do clube de tiro. Capitão Ramsey, ouvi gritos. Ela tem um certo delay em falar assim... Não! Há uma lenda da Torre da Guarda sobre o último recurso da Imperatriz, o quarto do Pânico, nos seus aposentos com ouro suficiente para comprar uma ilha. E dizem que este anel é uma das duas únicas chaves existentes. Não, ela faz o... Não! Depois que a pessoa foi petrificada ou já morreu, no caso. O que? O que aconteceu? Alex, a sala do trono. Pai! É, Emily, assim, você tá meio que em negação, né? Preciso sair daqui. Olha, este jogo vai ter... Luzes. Carta da comissão comercial. Meu Deus, que tanto de texto. Deixa eu ver se tem alguma opção de... Tamanho de fonte. Hudge. Hudge. Puxo sair daqui da mira. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Blá, blá, blá. Vsync. Áudio. É, infelizmente, aí, quem tá com dificuldade de ler a legenda vai... não tem muito o que fazer, esse jogo aqui é isso. É não, os gráficos são muito superiores. Destrancar? Ué, mas que fácil eu puder destrancar, hein? Uma janela, protocolo de lançamento de navio, após viagem, teste protetor real. Vamos, Water. Todo mundo passou, morreu. Tem um áudio... Ah, achei que era negócio de áudio. É nada para fazer aqui... Quantas vezes olhei para este horizonte? Parece que tudo acabou de mudar. Delilah é uma espécie de bruxa. Como é possível? Você está... Onde está o protetor real? Há um golpe em andamento. Meu pai, ele está preso, por assim dizer. Você precisa sair da torre. Pelo quarto do pânico, havia uma capitã hoje mais cedo nas rocas. Procurava pelo protetor real. Encontre a saia de Danual. Sinto muito, Alex. Adeus. Acredito que a história não seja diferente, mas, com certeza, algumas coisas da história vai ser diferente, né? Mas, assim, no geral, acho que 90% da história é mesmo. Ah, você não conhece o protetor real que precisa de seu tempo com urgência. Estou trazendo uma mensagem que precisa ser transmitida pessoalmente. Isso aí que estou trabalhando com Anton Sokolov. Todos os barcos estão sendo desviados das docas, mas eu vou me... Vou esperar o máximo que puder. Dreadful Whale. E não Dreadful Whale. Calma aí. Primeiro eu tenho que explorar tudo antes de ir para o quarto do pânico. Comer uvas circonianas, porque eu estou com fome. Saudades de usar meu negocinho de ouvir. De ver as paredes. Eu sei que as coisas estão difíceis. Você é a regente de quatro nações. E não fingirei entender a pressão que você sofre. Apenas você e sua mãe antes de você sabem como isso é. Quem estiver matando seus inimigos está fazendo isso para gerar um efeito calculado, nos enfraquecendo. Eu sei o que é levar a culpa por assassinados. Mas acredite, encontraremos esse assassino da coroa e ele irá apagar. Amanhã é o aniversário da morte dela. Um dia triste, claro. Mas eu quero que você se lembre de tudo o que aconteceu nos últimos 15 anos. Você manteve o trono e fez o que acreditou ser correto para o povo do império. Você treinou o distrito alagado, manteve as gangues sob controle. E ontem lançamos um magnífico navio que leva o nome de Jessamine. Você está se tornando a soberana que sua mãe queria que você fosse. E eu estou orgulhoso de você. Agora a pergunta é... A gente mata os guardinhas? A gente deixa eles em paz. A gente mata os guardar com a O que você é? É estranho que o... Nossa, demora muito mais pra nocautear do que no primeiro. O protetor real. Talvez seja porque ela é mais fraca. Boa... Boa observação. Está ficando difícil de respirar agora. Talvez seja porque é o jogo 2, né? Mas talvez seja... Seria legal se fosse porque ela é mais fraca. Tomar roupas. Deve ser em breve. Não aguento meu fedor. Boa noite, Carlos. Bem-vindo. Traidores. Comida fresca restaura sua vida. Comida podre, não. Narguilé. Bons tempos com amigos. Com Lyman. Tudo se foi agora. Bons tempos. Tá, né? Crianças, não usem Narguiléia. Com a sala do trono bloqueada devemos ter tempo suficiente. Fique aqui e detenha todos que aparecerem. Estarei de volta após vasculhar os aposentos reais se eu não me trancar no maldito quarto do Pânico por acidente. Nós daremos cobertura se alguém do grupo do Duke voltar. Isso é emocionante. Tudo está mudando. Pistas de missão. Mortsem Ramsey pode ser atacado no quarto do Pânico. Contém mantimentos e água. Sim, a ordem natural está se impondo novamente. Os Ramses já hospedaram o rei e a rainha de Morley, sabia? Passei a minha infância brincando com os Buttons e os Boyle, a nata da sociedade. E em breve o senhor estará de volta no topo, capitão. A família do Ramsey caiu na aristocracia e ao que parece o homem guarda rancor. Por que me culpar? Isso eu não sei. Mas, seja como for, Ramsey é perigoso demais para continuar em jogo. ابtei e aiã and e aiã e aiã e aiã o e aiã e aiã Isto não abandonará mais a minha mão. Canal de snets, chaves aposentos, conhecimentos e mapas. Dessa vez a gente tem mapas. O primeiro jogo era uma coisa que faltava. Existe viagens, registro de viagens. O aniversário. O ícone azul e vermelho é se você matar ele. Tipo, é que eu posso matar, que seria o vermelho, ou nocautear, que seria o cinza, entendeu? Acho que é o jogo me falando que eu tenho essa opção e que vai impactar de forma... Vai impactar a história e a narrativa. A narrativa é provavelmente o estado do mundo. Apesar de que talvez seja também um indicativo de que vão ter algumas missões que eu vou ter que matar alguém. Eu sei. Algebeira. Quanto tempo eu não ouço? Algebeira. Relaxa, menina. Constantino Algebo Algebeira. Algo Lago Alho Tem até um computador aqui, ó. Isto pode vir a ser útil. O assassino da coroa deve estar ligado a tudo isso, ao duque e à Delilah. Istojo de arma? Psicológico em meu corpo. Sério, Grilo? Tem um pouquinho de claustrofobia? É algo que a gente pode configurar o alarme para poder distrair os guardas. Imagino no futuro, né? As reservas não servirão contra a Delilah, mesmo que eu pudesse levar tudo daqui. Nossa, mas que pedação de ouro isso aqui, hein? Você tá doido. Vou precisar disto. Frothrock, bem-vindo. Boa noite. E obrigado por escorregar o parmezinho. 16 meses. Valeu, Frothrock. Como é que você tá? Tem que apertar tudo aqui, hein, galera. É, a engine é muito superior ao primeiro. Vai, mano. O que é esse? Vai, mano? Olha o mapa. O velho Samuel fez isso. Me conforta saber que ele não viveu para me ver ser expulsa da Torre Dunwall. Tô louco, velho Samuel morreu. Morley Tivia Crystal Serkonos. A gente tá em Dunwall aqui. Ramsey, precisa da minha atenção. Vai. Preciso lidar com ele. Ah, eu tenho que trancar ele no quarto pane. Renovei meu sub e não teve notificação. É, provavelmente é ela. Muito obrigado pelo sub para comer essa conversa. E provavelmente é porque você não mandou a mensagem no chat. O sub do Prime é mó chato. Ele não notifica a não sei o que. O streamer seja em live e você clica lá em mandar mensagem no chat com sequência de tantos meses. É mó chato. Se você tá em pânico, se trancar num lugar não é pior. Mas o quarto do pânico não é para quando você está em pânico. É quando você está... Assim, ah, pânico por pânico. Não, é quando você tá sendo ameaçado. Você tá em pânico sendo ameaçado a sua vida. Mas tipo, o que que ele vai fazer ali, né? Agora você tem o que desejava, Ramsay. Uma suíte imperial na Torre da Nol. Fique tranquilo até tudo ser acertado, Ramsay. Achei meio meme trancar ele aqui, viu? Posso ao lado da fortuna. Confesso que... Acho muito fácil ele sair daqui, sabe? Ir para as ruas de Dunwall. Eita, chegou a minha comida. Já volto. Enfim, Delilah e o Duque tomaram a Torridão, ou não é mais segura para você. Escape da cidade encontrando-os com uma capitã de barco nas docas. Tenho que me esconder até entender o que está havendo. É melhor eu ir para as docas. O que minha antiga governanta diria. A Kalista provavelmente me mandaria sentar direito. Me aconselharia a casar com o Ayman. Me perguntaria quando a Guerra das Quatro Coroas acabou. Mil seiscentos e vinte e cinco. Um minuto é uma maior coisa. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Tenho que ir embora. Melhor falar com o capitão daquele navio. É, ué. Não é mais imperatriz, aí tem que... Vai precisar da grana, né? Eu cheguei perto só pra garantir realmente se eu ia levar a dano. O que eu preciso fazer para ajudar o meu pai? No que tenho que me transformar? Ah, eu tenho o nocaute em queda. Não, mas pera. Vamos com calma aqui. Por que não deu nocaute em queda? Não é automático, não? Eu posso cair de uma altura média sem sofrer nada. Meu pai, em pedra. Eu vou dar um jeito de desfazer isso. Eu posso cair de uma altura média sem sofrer nada. Pressione tal logo antes de cair para realizar um assinato ou CTRL para realizar um assinato. O nocaute não é tal, tá? Bora, mano. Que lisa. Eu acho que ele vai... Tá um bom tempo ali fumando. Pelo menos o F já carrega ele igual no primeiro. A cidade está cheia dos homens do duque. Preciso encontrar um navio. Tenho mais notícias. Ramsey está desaparecido. O Cabo Moore verificou os aposentos reais e Emily Coleman parece ter escapado da torre. Temos que encontrá-la. É isso. Vocês receberam suas ordens. Se espalhem e procurem. Estamos com o Duque de Serkonos para o bem ou para o mal. Não há mais volta. Jogue do seu jeito um. Para o Luque de Serkonos para o bem ou para o barulho. Porque ela tenta de ter um salão. Muita caminhada está no futuro. Em seguida, você mora para o teu carvalho. Espetite, você mora para o terror. E aí, para o meu hospital está no começo de treinamento. Esse resmungo aí tá meio chato, tá meio estranho. Aquele dia lá que a gente tava jogando, o pessoal falou muito de culpa, mas eu nunca joguei, não penso. Meio certo, ou um whisky ou algo assim, diria bem, talvez uma daquelas bebidas baratas. Quem sou eu? Como uma meia calça sem bater, é isso. Está ficando difícil de respirar agora. Acho bom o seguinte. Muito bom esse resmungo aleatório do cara. Ah, eu não vou, assim, pelo menos agora no começo, não vou deixar ninguém pra trás. Se eu tiver saco, vou tentar... Nocautear todo mundo? Doze a quarenta e cinco horas, se tornar essa possível ou não? Tudo incrível desse. Tem só um cara aqui dentro? Claro, ele sabe falar com o chefe. Que baba-ovos. Caramba, termina em vinte minutos, sou louco. É jogo de cartinha, tipo Uno, que você compra assim... Quem abriu essa porta? Ah, merda. Não queria ter... Olha aí, tá vendo? Esse aqui tem essa opção da gente bloquear no combate e, ainda assim, desmaiar a pessoa, né? Você não simplesmente, ah, o cara me viu e agora está no combate. É só treta. Não tem como fazer... Só tem como matar ele. É uma coisa, eu acho, que é um pouco superior, né? Acho que a cartinha é jogo de blefe, quem é mau caráter está bem. Ah, então eu não vou conseguir jogar não, porque eu sou muito íntegro. Não consigo mentir nem se me pagarem. Ordem do duplo. Não tentem incomodá-los com inspeções bobas. Era bom jogar Mafia com a galera. Atenção, cidadãos. Atenção, cidadãos de Darwin. A partir de hoje, Delilah Caldwin é a sua nova imperatriz. Salve, Delilah, a primeira do seu nome. E, além disso, a ex-imperatriz Emily Caldwin é procurada por traição. Quem for pego abrigando Emily Caldwin será multado e preso. Será que tem como eu pegar a tarona no bondinho? Não, né? Quer dizer... E pá, tem como. Não, mas se eu teria que subir ali, eu cheguei por aqui, né? Tem como eu pular de volta. Tá vendo, tem um cano ali? Fiquei curioso agora se tem como a gente ir. Mas acho que não tem como eu voltar. Mais pra cima do que eu tô, eu acho. Tá. Tô agachado. Ah, ela subiu no meio. Subiu tipo um gato aqui em cima do... É, mano. Tá bom. E aí, Bifari? Bem-vindo. O jogo é Dishonored 2. Ele tá incluso quem tem a assinatura Prime na Amazon. E... É um jogo muito bom de furtividade, assassinato e... Conspirações. Aela e a... O jogo é Dishonored 2. E aí, Bifari? O jogo é o efe. Bom... Eu a... O jogo é Dishonored 2. O jogo é? É, Bifari, é a T-Gal. Um jogo é ordem. E aí, Bifari... É, Bifari! O povo aqui acha que o meu nome de verdade é Ayala. Como assim Ayala? Seu nome não é Ayala? Já desolio também. Me recuso. Vou banir do chat agora. Banir do chat por não usar o nome verdadeiro. Tá, aqui tem um copo. Falta uma lanterna nesse jogo, hein? Os obtusos argumentos de Lady Boyle. Quais são os argumentos dela? Ainda mais com essa mãozinha aqui, ó. Levemente sugestiva. Engraçado. Um pedaço de queijo pareceu que era carne e a tessura é diferente. Pô, mas tô triste. Achei que ia ser uma... Achei que ia ter uma passagem pra cima. Não tem o Sticker do Metal tentando entender o chat? Nem GIF, nem emote, nem... De streamer é esse? Pô, realmente parece que não tem como passar por aqui não. Estou mó feliz achando que ia ter uma... Acho que vi alguma coisa. Já é, Billy Cowden. Tudo pronto? Você já é. Não! Você não vai a lugar nenhum. Ó, em minha defesa... Não fui eu que matei esse cara aqui não. Todos os guardam. Não pode ser! Ah! Por quê? Não! O assassino pegou mais um! Salve! O que é isso? Em minha defesa, eu não sou o Carlos Bolsonaro. Não, mas o que estourou a cabeça no chão, ele está inconsciente, ele não está morto. Não, mas o que é isso? Ah, mas aí o cara perdeu um pouquinho de sangue, ele está inconsciente, está vendo? Inconsciente, isso aqui não fui eu não, isso aqui é inconsciente. Hum, era por aqui? Será que eu subo? Mas eu não consigo subir ali, né? Deixa eu ver o primeiro barulho, isso aí. Fiz um crunch que não deveria ter feito. Ah, tem um guardinha ali. Bacana que o jogo me dê... não me dê imediatamente os poderes, porque... Tenho certeza que eu ia ficar... Tenho certeza que eu ia ficar... Eu ia ir super dependente da missão. Então, Grilo, justamente, você fez o contra-argumento que eu falei. Mas eu acho que, tipo assim, o fato de ele não ter me dado poderes agora no começo... Me força... Me força... Me força a ficar um pouco mais atento... Me força a ficar um pouco mais atento... Essa aqui está um pouco mais... Aqui está uma garrafa... Para ganhar em algum lugar... Não. Eu concordo que, seja... Estou aguardando para aquele volte, mas realmente me deixa com a sensação um pouco mais de... Os riscos são maiores aqui? Os riscos não, mas o... Ah! A chance da merda é maior. Os cidadãos de Darwin, ouçam! Pelo bem das suas famílias, entreguem toda a informação sobre Emily Calderon e Corvo Adano, procurados por assassinato e traição. Mas eu deva contratar seguranças particulares, não me sinto mais à segurança. Não posso fazer nada por você. É melhor você correr. Seu rosto está coberto. Você tem medo de alguém te reconhecer? Não, não. É só porque tem muita mosquita aqui e tal. Eita! Ah? Eu posso tudo que tem aqui vai ser uma prena salvo agora de novo. Ah, bom. Ah, bom. Ah, bom. Ah, bom. Ah, bom. Agora e o Jackari ontem se não pode virar o caminho pego. Não posso me是的. Embora foi para o bumbum ser pego. Ah, eu vou surpreender, não morreu. Ah, é melhor worden! Os casinos de prevenir Pauseu inteira. Ora, foi uma boa história. Serviu o seu propósito. Seja lá o que for que está acontecendo, isso é um golpe. As pessoas de Crystal são leais à Imperacriz e eu vou publicar uma dissertação todos os dias, por um mês, para garantir que todos se lembrem disso. As pessoas de Crystal. Não, não, não. O que está acontecendo aqui? Você não merece usar o uniforme da guarda. O povo está do meu lado. Não vai ter gol. Não vai ter gol. Distrito da Torre. Eu estou aonde? Aqui? Aqui? Aqui na frente é um pup, lá do escritório da Boyle Industries. A estrada está bloqueada por ordens da guarda da cidade. Bloqueada? O que eu vou fazer agora? Não é problema meu. Recomendo que volte para sua casa. Se eu não puder passar, a minha loja já era. O mês inteiro estará perdido. Acredite, você não vai querer estar nas ruas. Lá nesse eu vi o circulador. Bom, as coisas da vida. Eu vi uma galera lá dos patriotários. Ah, como é que vocês fazem isso com a gente? A gente está aqui tem dois meses. O aluguel meu lá, não sei aonde. Está vencido. Dessa vez, eles ficam mais espertos. Se eu abrir portas na frente deles. No primeiro não tinha isso. Hidratação. Beba uma água. Vem comigo aqui, ó. O que você acha? É a Emily Calduin. Olha aí, está vendo? Ele que matou o cara. Não fui eu. Tenho que ir embora. Melhor falar com o capitão daquele navio. Bora. O quê? Não acredito. Procure por toda parte. Chou alguma coisa? Fique de olhos bem abertos. Não foi certo. Precisamos encontrar alguma coisa. A cadeia não tem que tomar um silácio. Estão todos esperando. Eu vou te encontrar. Você sabe. Ainda deve estar por aqui. Ela está ferida. Eu vou te encontrar. Eu vou te matar por isso. A Imperatriz. Você sabe o que fazer. Vamos ver o que você tem. Morre, galera. Triste, né? Todo ano morre gente. Por causa do Grazi Vila. E é completamente maluco. Dois times de segunda divisão. Exatamente. Ah, o negócio do Boy é o Tavi, na verdade. A estrada está bloqueada por homens. A guarda da cidade. Bloqueada? O que eu vou fazer agora? Não é problema meu. Recomendo que volte para a sua casa. Tá. Eu queria voltar para o negócio da Boy. Mas a minha loja já era. O momento tem de estar aberto. Não dá para eu passar aqui. Não é, gente. Você não vai querer estar nas ruas neste momento. Circulando, ó. Quem sou eu? Como uma meia calça sem uma perna. É isso. Nada. Menos que nada. Tenho que ir embora. Melhor falar com o capitão daquele navio. Meu pai, meu aqui está péssimo. Deve ser em breve. Não aguento meu fedor. Está ficando difícil de respirar agora. Vou pegar o chave naquele peixe. Não vou comprar isso. Não vou pegar o chave naquele navio. Não vou pegar o chave naquele navio. Acho que é meu. O que eu vou fazer agora? Não é problema meu. É o momento que volte para a sua casa. Se não puder passar, a minha loja já era. O mês inteiro estará perdido. Acredite. Você não vai querer estar nas ruas neste momento. Circulando. Quem abriu essa porta? Talvez seja o vento ou algo assim. Mas eu não sei se ela disse. Aí ela vai deixá-lo. Mal posso esperar. Eu pensei que tem que continuar segurando o ctrl, né? Eu acho que é estranho que aquele cara lá me viu daquela direção ali. Eu acho que tem que estar lá. Vou pegar o post. Tenho que ir embora. Melhor falar com o capitão daquele navio. Eu queria explorar aquela coisa lá para ver se tinha um loot. Eu vou deixar meu instinto ser um loot para depois. O que está acontecendo essa noite? O que está acontecendo aqui? Você tenta entender. Eu vou pedir socorro se você lançar embora. O que? Fiquei sem querer para matar o cara. Não, não dessa vez. Primeiro escassez de olho de baleia. Depois do assassinato. Sabe o que está acontecendo? Acorda o que está acontecendo essa noite. Seu rosto está coberto. Você tem medo de alguém te reconhecer? Tenho. Além de ouvir uma briga entre alguns dos guardas mais cedo. Isso não é bom. Tem sido difícil conseguir trabalhar aqui em Tanoal, mas isso está prestes a mudar. Aguardo... Estão prontos para lucrar com o tumulto. Não deve estar sendo fácil para eles. É isso que estou dizendo. Precisamos de uma rede de lojas vendendo contrabando, como eles fazem no Souser Conos. As pessoas estão ficando ricas em colher carnaca, mesmo pagando a... Tem mais a ela, bom descanso. Fazer vista grossa. Nós montamos algumas lojas de mercado negro, repassamos o que lucrarmos e fazemos a segurança dos lojistas. É, e nós temos uma parte das vendas. Eu estou avisando. O vento está soprando para o nosso lado. Cara, a outra vez que eu joguei, não tinha visto quase nada dessa fase. Eu tinha pegado um caminho bem direto, assim. Meu Deus, é muito... Tem muitas opções para fazer quase tudo nesse jogo. Que tipo de jogo te deixa usar o rebolo? Nenhum, velho. Olha aí. Por aqui eu já posso ir, né? Porque eu literalmente estou no corpo. Melhor falar com o capitão daquele navio. Eu posso nadar, né? Eu posso ir, né? Vim aqui alertar o protetor real. Talvez tarde demais. E agora? Ei, aqui! Senhorita Emily, não irá longe com esse rosto estampado nas moedas da cidade. Um golpe está em andamento e eu estou sendo acusada pelos atos do assassino da coroa. O meu rosto não interessa. Meu nome é Megan Foster. Trabalho para um antigo aliado seu, Anton Sokolov. Descobrimos algo terrível no sul. E eu vim para lhe avisar. Eu sei, Anton, mas Corvo se foi. O duque de Serkonos está aqui com uma mulher chamada Delilah. Eles massacraram todos na sala do trono. Depois ela fez algo que eu não sei explicar. Não restava o que fazer além de correr. Às vezes é tudo o que se pode fazer. Este é o meu navio, o Dreadful Whale. Podemos partir quando quiser. Preciso ir para a Karnaca, onde o assassino da coroa começou. Delilah deve ter ficado lá por um tempo. Tenho que descobrir o que está acontecendo. Você é mesmo filha do Corvo. Deseja partir? Sim, tudo pronto. Sim, estou pronta. Infelizmente, eu fui detectada e eu matei pessoas. Só uma pessoa. E nível de caos geral, pô. 75% das moedas, duas pinturas. E... Companhado, o primeiro tem um ou outro, mas... O primeiro também só tinha uns 30 modos, né? Não sei se você lembra. Algo parece errado. Descobri o que está acontecendo. Ainda estou a bordo do navio da Megan? É... Estranho. Provavelmente, a engine do 2 não é tão... Talvez, primeiro, não precisasse tanto de mods. A interface está melhorada, os grafos estão melhorados. E, segundo, talvez a engine do 2 não seja tão... Receptiva para mods. O que é este lugar? Onde eu estou? Está em Faro Azula, não é, Doreen? Posso sentir algo se aproximando. Observando. Imperatriz Emily Caldran. Sou amigo do seu pai e dos velhos tempos homens. Nunca esperei que nos encontrássemos. Eu assisti a sua mãe morrer pelas mãos daqueles que tramarão tomar o seu pequeno império. Resgatada por um homem e uma máscara estranha. Achei que eu fosse o fim da aventura. Mas alguém puxou o tapete sobre seus pés. Você perdeu o seu trono e o seu pane. E eu prometo que de lá ela não irá devolvê-los. Então, o que está disposto a fazer a respeito? Vossa majestade não é real. Será que você é inteligente o suficiente para fazê-lo sem derramar rios de sangue? Eu fiz essas perguntas ao Kola há 15 anos. E esse foi o momento que mudou. Agora é a sua vez. Ô louco! Rejeitaram a oferta modos sem poderes. Caramba! Claro que eu não vou fazer isso. Porque como o Grillo falou, os poderes são muito legais. Qual é a desse cara? Aí ele é um tipo de entidade. Não sei, nada muito profundo não. Só sei que ele é um tipo de entidade. Que concede poderes e que é adorado aí nos becos e esquinas. Queima por dentro. É santo como se estivesse à beira de algo. Todas as histórias... Verdade, tinha uma DLC não. Um jogo separado, não é não, Eduardo? Death of the Outsider. Então, botão direito. Um pouquinho diferente do primeiro. Como se ela estivesse puxando, né? Júlio Andrade, bem-vindo. Boa noite e obrigado pelo Prime. É assim que eu vou salvar o meu pai e recuperar o meu trono. Teleportando. É, pelo menos aqui não tá usando mana pra teleportar, né? É diferente esse? Porque ele não teleporta. Eu tenho a impressão que se eu estiver caindo e usar isso aqui, ele não vai... Matar o momento. Parece... Familiar. Conheço você. Você lembra. Passou o tempo. E você passou por toda a coisa. Mesmo sem o faro medo de mim. É bom saber que sai. Mãe? Você está aqui. Mas não está. Está na minha mão. Mas em outra parte. Apenas o final de minha essência. Com você por um tempo. Se ao menos eu pudesse cruzar esta vastidão. E te ter em meus braços. Mas tenho uma oferta. Um presente. E a minha condição. E tem em sua mão. E que aí você, quando puder. Não há estrelas no céu aqui. Não há céu. Quem é a Delilah, de verdade? Como ela pôde? Como ela pôde? Eu não entendo. Não há outra como a Delilah. Eu havia saído do sangue e da miséria. Até estar na posição certa para roubar dos estudiosos mais sábios do Império. Sobrevivência e a missão. Sobrevivência e a missão. A arte e magia. Com inteligência que torna todos o melhor um mundo de adoradores. Tudo leva ao que você viu na tua ida anual. De lá ela joga pensando no futuro. Ela aguentou toda a luz e o que o mundo poderia dar. E agora tem uma coroa. Mas eu vou lhe contar um segredo. Ela está de olho em um brilho muito maior. Quando eu tinha dez anos, sem paciência para as lições, eu sonhava em lutar com espadas e navegar pelo oceano. Agora eu percebo que o mundo é mais estranho do que eu imaginava. Tudo o que sei está virado do avesso. Mas estou lidando com isso como posso. Quando você olha para o grande mapa encrustado de joias na torre Damoal. Karnak é o porto mais ao sul do Império. Um enorme rubi. É assim que eu sempre pensei nela. De perto, a cidade cheira a oceano e especiarias estranhas. De perto, é uma história de sangue e ambição. A terra natal do meu pai. Megan Foster é uma estranha. Mas algo me faz querer confiar nela, apesar da sua disposição reservada. Ela me tirou de Danwell. Eu preciso de respostas. Delilah e o Duke fizeram parecer que eu era o assassino da coroa. Matando meus adversários políticos. Eles tomaram o que era meu. E eu vou recuperar tudo novamente. Eu vou recuperar tudo novamente. Onde era? Gentileza do vazio. Às vezes poderiam ser naturais não com sua emana. Seu pacote de bala tem uma pequena chance de uma bala adicional. Tem como criar amuleto de osso? Eu não lembrava. Tem como criar amuleto de bala. E aí, a besta. Não é aquilo que você se acostumou no palácio, mas é todo o dinheiro que podemos juntar. Tem como criar amuleto. Tem como criar amuleto. Tem como criar amuleto. Tem como criar amuleto de bala. Tchau, tchau. Desbloquear a porta do depósito. Tem umas coisas de valor ali dentro. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Oh, tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Ah, eu já tinha matado. Cara, ele falou alguma coisa, né? Ele falou, tipo, conhecimentos e mapas, achados, liminando, anotações, ritmo e manutenção. Conhecimento... É aqui, ó. Ele morreu em algum lugar, em um prédio tão infestado de nosso sangue que a Grande Guarda o condenou. Como alguém conseguiria recuperar a chave? Carlito Molina. Talvez seja no corpo de alguém, né? Ah, talvez essa mulher? Poedas. Nada. Será que é outro prédio? Será que eu deixei eles comerem o corpo que tinha a chave? Não faz sentido, né? É, infelizmente, parece que eu não vou achar essa chave, não. Talvez seja outro prédio cheio de mosca de sangue. Aqui eu já passei, não tem nada ali. Não é nenhum desses três. Ah, tem uma pessoa lá em cima. Ah, tem uma pessoa lá em cima. Tendo aqui, vai lá. Entendi. Tendo aqui. É, tem uma pessoa lá em cima. Tendo aqui, vai lá. Não tem isso. Tendo aqui. Tendo aqui, vai lá em cima. Tendo aqui. Tendo aqui. Tendo aqui. Tendo aqui. Tendo aqui, olha. Provavelmente é na parte de cima desse prédio aqui mesmo, só que eu tenho que, provavelmente, teleportar para lá, né? Não vou mentir. O cachimbo de prata que ele usou na outra noite o fez parecer muito mais atraente. Agora é muito droga. Preciso me enxargo. A família inteira foi picada até morrer, desfigurados com ninhos em volta. Terrível. Boa noite, Corvo. Bem-vindo. Onde o senhor está? Ah, me desce essa lã. Ela gosta pra caramba. Por que não posso usar minhas roupas? Certa vez, havia um homem em Holapro, um membro torto e pequeno. Ele puxava constantemente. E assim, bem aos poucos, ele se agigantou. Ah, tô com fome. Ah, talvez eu deva trabalhar dois tours. Será que tinha uma parede de luz? Pergunta, eu consegui carregar eles? Cara, eu tô agora bugado. Curioso. Qual... Aquele... Ah, a parede de luz era ali, ó. Gente, pro outro lado... Gente, pro outro lado... Eu sou um rato miserável. Eu disse o que poderia acontecer se você me delatasse. Eu te avisei. Por favor, você não me deu escolha. Por favor, é tarde demais para isso, Rapolo. Adivinha o que aconteceu agora? E quando? Estamos conduzindo uma busca por artefatos meréticos. Ah, eu posso abrir janelas? Ah, eu posso abrir janelas? Ah, bom... Não todas, né? É, ali tudo indica que eu realmente não tenho acesso. Eu acho que vou ter que chegar por cima. Eu acho que algo aconteceu com o joelho. Eles queriam frequentemente. Arrancar pela raiz os sinais da confissão. Ficar o cabelo da rainha da energia. Não ótimo, desculpa! Não mereça! Aposto! Potência, você não se espera, meu amor? Não. Tá wonderful. Um grande pressão na liberdade de rancos. Agora, eu tenho uma pressão na liberdade de rancos. Um grande pressão na liberdade de rancos, aqui nós temos a ir, para ver. Um grande pressão nos EURO. 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 Alvo irritante. Às vezes os inimigos largam granadas e lixo arremessado aos pés. É, pelo jeito... Eu realmente não conseguiria chegar ali nem se fosse dali. Será? É, é os ratos. Pergunta. Eu consigo teleportar para uma janela dessas? Não. É justamente para dar o elemento do... PVE, de você contra o ambiente, sem ser contra os guardas. E a sensação de você não poder fazer muita merda, senão você deixa as coisas piores no mundo. Será que eu subo ali? Não. Não. Não, não, não. Tem algum ali do lado. Estou cansada Quanto tempo, meu bem Quanto tempo preciso montar este estado Você não conhece a mente do desviado Seus pensamentos estão submersos em águas sombrias É a procância minha Esperar cruzar caminho com a trilha Mostra o bolo É que eu roubei uma... Ah não, tá Ah, se eu tivesse um arquinho Isso é que é vida A Naga foi uma cidade adorável Antes do Naga começar a sufocar a vida do lugar Antes do assassino da coroa começar a pintar as paredes de vermelho Agora você está aqui E eu tenho que me perguntar se você vai dar um empurrão final Um puxado é virada Nós dois vimos cidades decaírem antes Férbios, sangue e traição Está acontecendo de novo Espero que tenha se preparado Eu nasci pronta Vem ao Cron's Hand no Distrito da Poeira E pergunto pela Mind Detalhe que eu ainda tenho que salvar o... Pegar o corpo do cara lá, né Para aquela mulher Eles não usam mais óleo de baleia? Eu não lembrava disso não Não lembrava isso não O que será que estou lidando? Não, não foi nada. Quem será que foi? Não me sinto seguro, qual é o problema desta cidade? Eu estou bem assim... Todas vezes que eu joguei eu não fiquei tão admirado pelo tamanho dos níveis e da densidade das coisas. Eu quero ver só uma coisa. Quanto tempo que demora para eles desmaiarem dessa vez, nesse aqui? A CIDADE NO BRASIL Não pode se esconder para sempre! Posso jurar que não. Quem será que foi? Algo se mexeu. Tenho certeza disso. Exatamente, achei que ele ia virar e ia falar assim... Da onde eu senti isso? Vou largar todo mundo aí no chão, enquanto eu nem ia ir. Cara, está muito bug gráfico. Será que é o fato do jogo já ser um bocado antigo? Será que eu consigo entrar por ali? Não! Tchau! 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 Gente, vocês são pescadores, o que vocês estão me batendo? Indignado que a galera tá puta, me jogando lata de peixe, que é agressividade. Tá, deixa eu ver uma parada aqui em cima. Tem como a gente passar por um... alguma barricada, que vocês tinham falado aí. O que é que tem talvez seja aqui, mas aqui não passa. Aqui. Aqui é onde eu já tinha passado? Não, boa. Obrigado a quem deu a dica da barricada. Foi o Edlon. Nossa. Nossa. O que é isso? Eu não quero matar ele. Não volte para a loja para encontrar o seu assistente ou que não sinta necessidade de discutir a validade política dos impostos com a grande guarda quando eles aparecem para coletar o dinheiro de proteção. Muito bom. Obrigado, Ediland, por lembrar de hidratar. Gosta de Hitman? Gosto pela pegada do Stealth, mas os recentes eu joguei só um pouquinho do primeiro. Olá, Candy Machine. Bem-vindo, boa noite, bem-vinda. Bem-vindo. Não sei se você fala português ou não. Pirotes incendiários. Dardo sonífero. Engraçado, eu só posso com carne seca de mosca de sangue. Tamanho dessa mosca, velho. Isso aqui é um Bentivy. Maior que um Bentivy, quase. Muito bom abrir essa janela aí. Bem útil. Tá. O não-lete-osso. Amulete-osso corrompido. Ali a gente tem uma runa e um amulete-osso. Problema? Nessa parte da cidade? Sinceramente, por que não conseguem manter a ralé separada? Mais soldados da Grande Guarda. Melhor evitá-los. Nos unamos contra os espíritos do desconhecido que nos arrastariam aos berros para a escuridão sem retorno. Uma torrente de falsas verdades. Os ecos das mentiras retornam como a voz do estranho. Poxa. Quero uma entrada. Mais ou menos invoke nada. O corpo do herége é importante. O outro. Desliga-los que perca. No completo. Norte-osso e espiritual. Não vamos esperar pelo Vici. O vici é esplendor. Quando Bernie der. Tem esse? Esse é o corpo que Mindy me mandou procurar outra pessoa. Talvez uns perfeitos. Quando eu me encontrei amanhã no local de sempre. Até lá. Vamos ficar onde nós estamos. O corpo do herége não atrairá moscas de sangue, irmão? Não. Eu já o limpei. Devemos ficar bem por enquanto, mas lembre-se, qualquer um que aparecer aqui tem um coração mau, não há coincidência. E no fim, a abadia estará de pé, entre as cinzas! Quero ver se nome os itens... Ah! Não lembro nem de Becker. Eu fui lembrado agora, ó. Esse aqui é um Becker, porque estava escrito. Ah, eu tenho que deixar, na verdade, no... Ah, eu tenho que deixar do lado ali, ó. Ou seja, eu tenho que voltar por ali mesmo. Ah! 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 Ah, era esse? Hahaha! Sério, isso? Sim, dá a impressão que tudo era muito sujo. Isso. Ah, era esse? Ah, era esse? Ah, era esse? Como que eu vou entregar um corpo? Ah, era esse? Não pode se esconder pra sempre. Ah, era esse? Ah, era esse? Ah, era esse? Vamos ver qual vai ser essa recompensa. Então, como eu chego em Edermeyer. Eu acabei de enviar um dos meus garotos para desligar a energia dos trilhos. Quando estiver desligada, você pode andar entre os trilhos e ir para onde você precisa. Do outro lado, há uma estação que levará você para Edermeyer. Melhor que nada. Obrigada pela ajuda. Nova pista de missão. Ah, eu tenho que voltar lá no Mercado Negro, né? Fiz todo aquele astralhaço para pegar a chave do Mercado Negro e não uso. Não tem problema vocês me verem não, né? Ou tem? Ou tem? Vamos a 32 metros. Leite e osso. Vamos a 12 metros. Vamos a 12 metros. Ah, meu Deus. Um pouco mais de fisicalidade nesse jogo do que nos anteriores. Eu vou te encontrar. Você sabe. Eu não consigo passar aqui. Está bem ali a runa. Será que eu só consigo pegar essa com o upgrade da... ... do poder de puxar as coisas? Eu vou te encontrar aqui, mas eu não consigo seguir. Joginho da erista? Pela abadia… Você mereceu. Então não, a mira desses caras é boa, hein? Não vou deixar você escapar do meio. Não tem ninguém. Aqui debaixo da água é tão claro como se fosse um... Errou. Está ali, mas pelo jeito... Será que se eu atirar com um virote preso? Ahhh... Você acha inteligente? Vou te encontrar. Pode tentar, amigo. O que será que foi? O que será que foi? Não. Não, não. Em vez de tucar essa altura, está no som do aqui. A primeira das que eu vou fazer é que eu ensino alguma coisa. Sim. Não. Lá estava a brincadeira. O que eu quero aqui? O que eu quero aqui? Minotaur do Ante, granada, armadilha de metralha, que é um nome muito feio. Engote prata. Eu vi umas paradas aqui. Pode valer processar. Tô ficando rico. Como é que vale? Só 10. O primeiro jogo valia 100 e tal. Vale 10. Isso. Granada adesiva. Virote de besta. Eu queria mais virote sonífero e virote incendiário, né? Deixou que eles criaram um motivo pra gente ter virote incendiário. Eu tô no early game. É, sim. Mas, tipo, é só uma questão de diferença de perspectiva e de valor. Tá, como eu já desmaiei a galera toda que tava ali... Talvez eu não explorei por aqui, né? Tá, ela vai desligar os trilhos pra mim? Ou ela já desligou os trilhos pra mim? Migo, assim... Posso jurar aqui? Eu acho que você pode ir pro hospital, sei lá, né? Boa noite, Trevor. Ia dar sum aqui, mas vou guardar pra maratoninha. Boa. Maratoninha aí vai ser... Dia 21. O cara dormindo, né? O cara dormindo, né? Bom, agora eu posso passar pelos trilhos supostamente. É seguro tocar nos trilhos agora. Renate, não quero ofender, mas parece um serviço de merda. Estação Edermeyer. Isso deve me levar para o Instituto. Eu posso transferir você para o Distrito da Poeira se você tá procurando por ação, Sargento Queen. Não, obrigado, senhora. Não é isso que eu estou dizendo. E a mãe dela fica gemendo no coração. Às vezes eu lembro da brisa na minha pele. Às vezes ela lembra da brisa na pele dela. Será uma condição ou uma bênção permanecer além do seu tempo? O que é mais? Que só a iota seriam as minhas lindras e mais algumas. É muito legal. Partiu lá. Ir para o Instituto Edermeyer. Que brisa. Não matei ninguém, mas eu fui visto. Para gerar um pouco. Total de mortos zero. Amigos mortos zero. Eu fiz mortos zero. Eu fui não letal furtivo. Legal. Bom. Bacaninha essa área. Só que como a gente está com duas horas e meia de vídeo. Eu vou deixar. para a gente continuar desonard no próximo. Na próxima live. É. E continuar. Para quem está assistindo pelo vídeo. Continuar no próximo vídeo. Vamos para a boa doutora. Então a partir do próximo episódio galera.